E a situação ainda é complicada na região serrana do Rio de Janeiro por causa das fortes chuvas que atingem aquela área. Cinco pessoas morreram vítimas de desabamento no município de Teresópolis e quatro centros estão desabrigadas. A Secretaria Nacional de Defesa Civil já enviou um grupo de apoio ao local. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo as informações. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Madeleine. Representantes do grupo de apoio a desastres aqui do Ministério da Integração Nacional viajaram hoje para Teresópolis para acompanhar de perto as ações da Defesa Civil do Estado e do município. Até agora, o governo do Rio de Janeiro não solicitou recursos extras para ajuda às vítimas, mas 600 cestas de alimentos já foram enviadas ao local. A Secretaria Nacional de Defesa Civil também deve enviar geólogos para a área atingida para prevenir contra novos deslizamentos. A situação é de alerta porque ainda pode chover nas próximas horas. Madeleine. Obrigada pelas informações, Ana Gabriela.